Na Damascus, pegamos carros antigos e transformamos eles em peças de qualidade. Mas o ferro velho é o coração da minha operação. Ele é crucial para a minha sobrevivência. Enquanto eu trabalho na Damascus, meu pai fica no ferro velho para tomar as decisões difíceis. Quanto tempo, Tim? Uma hora ou menos? Depende da temperatura. Podemos ter isso pronto em 20 minutos ou em duas horas. Eu acho que devemos ter isso pronto em uma hora. Tá bom. Talvez um pouco menos, porque temos que colocar 16. Temos a quarta da salsicha toda semana. O Bob traz as salsichas e o Tim grelha para a gente. É o nosso dia favorito. A equipe do ferro velho trabalha muito duro todo dia. Tim cuida da recepção. Gwang lida com os clientes que entram. E o Danny comanda a operação do pátio todo dia. A quarta da salsicha é um agradecimento pelo trabalho duro. É a quarta da salsicha, mas vai levar duas horas até elas ficarem prontas, Danny. Vá para o pátio e faça algum trabalho. Eu aviso quando estiverem prontas. Eu quero ser o primeiro a saber. Ferro velho. Eu quero ketchup, mostarda, sal, pimenta e picles. Não estraga meu cachorro quente, cara. Não vai estragar meu cachorro quente. Isso, assim, assim. Gostei. Não dá para superar a quarta da salsicha. Meu dia favorito da semana. Quer um cachorro quente? Não, cara. Qual é, cara? É a quarta da salsicha. Não, valeu. Amigo? Sim. Quer mais um? Valeu. Vou mostrar para eles onde está o carro. Sem problemas, cara. Tá certo. Valeu. Eu tenho um papel higiênico aqui. Você quer? Papel higiênico ou guardanapo? Isso não é papel higiênico. Toma um papel higiênico. Beleza, Gwen. Gwen? Sim, senhor. Você fez um ótimo trabalho. Vou te fazer um cachorro quente. O que quer no seu? Você ganhou uma salsicha. Ketchup primeiro. Primeiro. Isso. Quer ketchup primeiro? Primeiro. Bom trabalho. Isso. Obrigado. Que delícia. Onde mais você pode trabalhar onde tem a quarta da salsicha? E aí, quer um cachorro quente, senhor? Não, obrigado. Por que não? Hoje é quarta. Quer um cachorro quente? Claro. Só porque você comprou por 600, você gastou 600. Você tem um cachorro quente de graça. Então eu comprei um cachorro quente de 150 dólares. Isso. Você tem luvas ou algo assim? Não, não tenho luvas. Bem, o que você estava fazendo antes de eu vir aqui com as suas mãos? E lembre-se que se eu pegar alguma doença, eu vou saber exatamente onde eu peguei. Não, se preocupe. Certo. Bom estômago. Certo. Fica com papel higiênico. Obrigado. Diga, obrigado. Obrigado. Fica com papel higiênico. 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 Obrigado.